Música Olá, boa noite. Estamos aqui iniciando mais um H. Lucas Entrevista Nessa sexta-feira, finalzinho de semana Eu estou recebendo aqui, tendo a honra de receber o nosso secretário municipal de esportes O Anderson de Andrade Eu quero agradecer ao senhor por ter vindo Eu que agradeço, é um grande prazer Principalmente para a gente poder falar um pouquinho das ações esportivas em nossa cidade Vamos falar bastante aqui durante quase uma hora E se vocês que nos assistem quiserem interagir conosco aqui, mande pergunta Acredito que o secretário deverá respondê-la sem problema O telefone é o 9931-7110 Anderson, vamos começar falando sobre você Eu mesmo não conheço muito sobre você Conte um pouquinho da sua trajetória, você nasceu aonde, veio até os dias atuais Depois entramos propriamente dito no seu trabalho Eu vou te falar que é uma vida de cigano Eu nasci em Saltosórios, aqui no Paraná Fui registrado em Cádiz Iguaçu, meu pai era barrageiro Funcionário da Eletro Sul E depois nós fomos transferidos para Guaíra Aqui no Paraná também, que era para sair aquela barragem de Guaíra Depois de Guaíra nós fomos para Santa Catarina Onde meu pai foi trabalhar numa barragem lá em Itá Nós moramos em Aratiba e depois fui para Concórdia Onde eu comecei a jogar Comecei a jogar com 11 anos de idade Com 14 anos de idade eu fui para o Rio de Janeiro Morar no Rio, jogar no Flamengo, futebol de campo E desde então nunca mais retornei para casa Aí passei por vários clubes do Brasil Cheguei aqui em Foz para jogar no ano de 96 Já tinha familiares que moravam aqui E vim para jogar no ano de 96 Em 96 é onde começou a equipe muito forte Aqui no Futebol de Sal Isso e aí eu cheguei e era um jogador desconhecido Muito novo ainda Antes disso tinha passado pelo Paraná Clube Tinha passado para o Equipe do Espírito Santo também Onde eu morei lá em Vitória E aqui começou a despontar aquela carreira Então em 97, em 96 nós já fomos campeões paranaenses Em 97 eu cheguei a primeira convocação para a Seleção Brasileira Em 98 eu fui para o Banespa de São Paulo Que era uma equipe importante do futsal nacional Fui para o Olympique de Marsella da França Estive na França, retornei para o Foz Futsal E aí fui para Carlos Barbosa no Rio Grande do Sul Fui para o Vasco da Gama, fui para São Miguel Em 2000 joguei o Mundial da Guatemala Pela Seleção Brasileira E aí em 2001 transferi para a Europa Onde eu tive 8 anos na Espanha Estive na Itália Sempre jogando futsal? Eu tive oportunidade de futebol de campo também O que faltou para mim foi um assessor Uma pessoa do meu lado para me aconselhar Porque você... E quando eu estava no Paraná Clube Foi para o Olympique de Paris? De Marsella De Marsella, a cidade de Marsella Você é bem rodado Você me parece bem jovem com essa carreira toda Quantos anos eu tenho? Eu estou com 37 hoje É muito jovem Eu tive oportunidade E aquele sonho que eu sonhei quando criança De poder um dia andar de avião De um dia poder conhecer outros países Eu te confesso que eu passei muita necessidade também nessa vida Principalmente no começo da carreira E isso eu tenho sempre falado De morei embaixo da arquibancada Passei fome Entendeu? Mas sempre perseverei para aquele sonho que eu tinha como criança De um dia eu poder ganhar a vida através do esporte Muito bem E graças a Deus Deus me abençoou Tive aí mais de 20 países Jogando E infelizmente eu sou apaixonado por esporte Eu sou doente por esporte Minha família Tenho dois filhos Amanda com 13 anos O Felipe com 11 E a minha esposa A Franciella também E eu o dia inteiro Quando eu estou de descanso Tá E eu assisto o esporte o dia inteiro Então infelizmente eu tive lesões graves de joelho Eu tenho cinco cirurgias num joelho só também Parei por conta das lesões que eu tive no joelho Inclusive vou ter que fazer uma sexta cirurgia agora Mas sou apaixonado por isso E estou muito É o que você sabe fazer É o que eu sei fazer é esporte Parabéns pela sua carreira vitoriosa Você me disse que lá em meados dos anos 90 Você foi convidado para vir para Foz Foi nesse período que você estava comendo literalmente a bola Você estava despontando Não é verdade? Isso Ela foi no governo por acaso do Rari Daijó? Não, foi antes Foi então no governo do Dobrandinho Do Dobrandinho Isso Que foi do governo do Dobrandinho Foi de 93 a 96 Isso é De 96 a 2000 foi o Daijó De 2000 a 2004 o Samis E de 2004 a 2012 Do oito anos tivemos o Paulo Isso foi isso Ô secretário Você foi convidado quando você recebeu o convite Já falou da sua experiência no esporte Ela é grande apesar da sua pouca idade E você quando foi convidado pelo RENI Para cuidar do esporte no município Você se surpreendeu ou já havia um combinado antes? Não, a gente já tinha uma conversa A questão do esporte Até porque Tudo que eu conquistei na minha vida Primeiramente eu devo a Deus E depois a Foz do Iguaçu Como eu falei aqui na minha história Chega ao ano 96 Então entre aspas Eu tenho uma dívida com a cidade Entendeu? Então quando fui convidado pelo RENI A gente teve uma conversa Eu falei Ô RENI Se foi para a gente fazer a diferença realmente no esporte Você pode contar comigo Que eu não quero ser mais do que ninguém Eu não quero aparecer Eu quero realmente a minha alegria É ver o esporte crescer na nossa cidade Mas em todos os âmbitos Desde a questão social Desde o trabalho de base Que é a prioridade nossa dentro da Secretaria de Esporte E do alto rendimento também Então a gente está procurando fazer um trabalho diferenciado Eu te confesso que desde fora As coisas são mais fáceis de quando você está dentro Principalmente na questão de orçamento O poder público é bastante complicado Na questão da burocracia Entendeu? Não é de uma hora para outra que a gente consegue Mas a gente Apesar dessa dificuldade que a gente vem passando Na questão de orçamento Que a Secretaria de Esportes O orçamento dela é pequeno E a gente ainda perdeu um pouco Porque a gente sabe das prioridades que tem dentro do governo A questão de saúde Educação Segurança Então eu tenho Graças a Deus o esporte nos proporcionou isso De ter bastantes amizades O secretário de Esportes do Estado Evandro Rogério Romano Um amigo nosso de dentro de casa Um amigo de longa data Que tem nos ajudado bastante também aqui E no âmbito federal Nós temos o Ricardo Gomidi também Que é do dentro do Ministério do Esporte Tem nos ajudado bastante PC do B, né? É, ele é do PC do B O Ricardo Gomidi Então ele tem A gente através desses contatos Que o esporte ao longo da nossa vida Nos proporcionou E eu tenho falado que a amizade que a gente constrói dentro do esporte Ele dura para a vida inteira Eu estava conversando com um amigo meu Que eu falo há muitos anos que eu não conversava Foi um jogador importante no futebol de campo Por grandes equipes também Inclusive Paris Saint-Germain Da França Penhal do Uruguai E a gente estava muito tempo sem conversar Mas parecia que a gente O contato, a amizade Era daquele momento que a gente estava jogando junto Então isso que tem nos beneficiado bastante Esses contatos Para a gente buscar realmente o sonho que a gente tem De fazer o esporte em Foz do Iguaçu Antes que eu me esqueça Que eu costumo esquecer das coisas A idade vai chegando A gente vai ficando meio passados Eu queria registrar que está aqui com o meu convidado O secretário Anders O Juruna Que é um dos seus diretores da secretaria Obrigado pela visita Uma hora dessas fazemos com você também um bate-papo O segundo o Anders me disse Ele tem duas diretorias Uma técnica e uma de planejamento O Juruna é um dos diretores Está aqui do ao lado Ô Anders Vai acontecer agora Se não estou enganado Às 19 horas Na Câmara Municipal Uma audiência pública Para debater questões ligadas à Educação física Vamos falar um pouquinho disso Que foi provocada pelo vereador Rudinei Isso Do PSD O vereador Rudinei Ele é um apaixonado pelo esporte É um ex-atleta também Da modalidade de atletismo Jogava o que? Ele era do atletismo Corrida Corrida Isso Eu também sou atleta Eu te vejo comendo bastante Não, para lá Faça a favor Continua E essa que é A prioridade dessa E o que vai ser debatido É a questão do profissional de educação física Que infelizmente o profissional de educação física Ele tem sofrido bastante Em que sentido? A questão da valorização do profissional Ele não é reconhecido? Não, ele é reconhecido Mas pouco valorizado Eu te falo hoje que nós temos muitos funcionários da Secretaria de Esportes Pelas questões técnicas São formados em educação física Mas a remuneração É baixa É muito baixa Também tem um Qual é o piso? Você sabe? Nós temos hoje profissionais de educação física Treinadores de modalidade Que ganham entre 800 a 900 reais por mês Isso é uma piada Entendeu? Então é uma vida dedicada ao esporte É coisas desse Brasilzão varonil Nós temos umas coisas nesse país que realmente não dá para entender Você está me dizendo que o salário que sai de 800 a 1.200 reais É um pai de família e não tem como viver com um salário desse E esses profissionais Vocês lutam então para um melhor piso da classe Isso, um piso, remuneração melhor Ser reconhecido também na questão profissional No começo desse ano me parece que foi tirada uma aula também A nível de Estado Das disciplinas O profissional de educação física tem um curso superior Parece que é 4 ou 5 anos 4 ou 5 anos Aqui nas nossas faculdades nós temos 7 ou 8 faculdades aqui na cidade E algumas delas formam profissionais de educação física Sim, formam Um ou duas ou três O único problema que a gente está tendo com profissionais de educação física Que tem os profissionais que são licenciatura Os que tem licenciatura plena E os bacharel Então dentro da Secretaria de Esportes Hoje até a gente O Branco que é o presidente do CREF Do Conselho Regional de Educação Física Ele até hoje nos ajudou na questão do bacharel Porque não existia o curso de bacharel na nossa cidade Agora chegou Então os profissionais da Secretaria de Esportes Que tem licenciatura Eles tem que estar matriculados para fazer o bacharel Na universidade agora Que vai ser um complemento do curso Ele fica mais qualificado Um ano e meio E daí ele pode trabalhar Porque licenciatura você só pode trabalhar em sala de aula Perfeitamente Em escola E o bacharel você pode ser técnico de modalidade O Anderson Me diga uma coisa A sua Secretaria que o senhor está hoje Ela já foi Fundação de Esportes Foi Eu me lembro que no governo do Samos Que o presidente da Fundação Era o ex-vereador Maninho Isso Ela em determinadas épocas Nossa, ela mudava para a Secretaria Agora é a Secretaria É a Secretaria de Esportes Quantas pessoas você tem lá na sua Secretaria? Você tem esse número? Quadro de pessoal Na média de 100 funcionários Não é muita gente Não, não é É que a gente atende todos os centros de convivência São manhã, tarde e noite Nós atendemos todas as modalidades esportivas Todos os projetos sociais Desde Colégios, tudo Sim, com o projeto de segundo tempo dentro das escolas Atendemos a ginástica comunitária em todos os bairros Muito bem Projetos esportivos Então tem coisa Vamos fazer um intervalo aqui Na sequência eu estou conversando com o secretário Anderson de Andrade Secretário de Esportes Na sequência vamos voltar Na sequência eu estou conversando com o secretário de Esportes Planeta precisa do Greenpeace O Greenpeace precisa de você Junte-se a nós Apoio a SESP Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo O assunto é Acidentes Domésticos Lembre-se Cozinha não é lugar de criança sozinha Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios É melhor você dar do que deixar a criança pegar A corrupção no país totaliza 84 bilhões de reais por ano Recursos destinados à saúde, educação e infraestrutura São desviados Gerando custos para o Estado E desigualdade social Cerca de 3 bilhões de reais que deveriam ser investidos em prevenção e tratamento de doenças Escorrem pelo ralo da corrupção Na educação, os Estados deixaram de aplicar 2 bilhões de reais no ensino básico Dinheiro que foi desviado por sonegação contábil No setor de infraestrutura, mais de 4 milhões de famílias continuam sem habitação A Polícia Federal não vai cruzar os braços Não vai aceitar que o desvio de recursos do governo federal resulte na deformação das políticas sociais É por isso que os delegados de Polícia Federal atuam contra os crimes de colarinho branco E clamam por investimentos em fiscalização para combater esse mal que assola o país Quanto maior a omissão no controle da corrupção, maior será o custo dela para os brasileiros Brasil, país rico, é país sem corrupção Toda vez que o mosquito da dengue aparecer, elimine seus focos de reprodução Em latas, caixas d'água destampadas, pneus e vasos Para isso, vamos formar um grande exército Recrutando todos os pequenos soldados da comunidade para lutarmos contra essa doença Em caso de suspeita de dengue, procure um posto de saúde mais próximo Se todos entrarem nesta batalha, a dengue será exterminada O assunto é cuidados com o sol Às nove horas da manhã, sua pele sofre menos a ação do sol do que ao meio-dia Portanto, atenção! O fator de proteção solar tem de ser adequado à hora e ao tempo de exposição ao sol Esteja você na praia, na cidade ou no campo Sua pele merece proteção Estamos de volta aqui conversando hoje com o secretário Anderson de Andrade, esportes A conversa aqui hoje é esporte Secretário, quantas modalidades nós poderíamos elencar que são praticadas hoje no município E reconhecidas pela prefeitura, pelo poder público, pela sua pasta Então Temos um total de quantos? Mais de 20 modalidades Falei de alguma delas Nós temos o futsal, basquete, vôlei, taekwondo, badminton, bocha, ciclismo, vôlei, natação, basquete, handball E vai por aí afora E por aí, muitas modalidades O senhor já quando chegou, o senhor já encontrou isso ou o senhor já é trabalho seu? Não, a gente inseriu, inserimos algumas modalidades Nós temos uma lei do Bolsa Atleta Falei dela Que tem 11 anos já em Foz do Iguaçu E nós atendemos, conseguimos atender hoje mais de 400 Bolsa Atletas Então a gente tem mais de 400 atletas que ganham, recebem para a prática da modalidade A União aqui remunera? Não, não, o município Ah, o município? É o município Como é que funciona? É uma lei que vai... Provada na Câmara? Na Câmara de Vereadores Nós passamos a... O senhor sabe o vereador que aprovou essa lei? Ah, eu não sei Mas já está aí Faz 11 anos já existe Ah, é? Como é que funciona? Quanto ganha? Então, a lei... Isso é uma briga também que a gente já enviou para a administração Onde está sendo avaliado A Bolsa Esportes É, a Bolsa Atleta se chama A mínima do Bolsa Atleta é 30 reais e a máxima 600 Só que está defasado Por mês? É, para o atleta, isso está defasado Lógico Entendeu? Então, há 11 anos que foi criada a lei Nunca teve o reajuste Então, a gente encaminhou já para reajustar Para colocar a mínima 100 e a máxima 800 Sim Entendeu? Claro, porque a gente também tem que ter o... Dentro do equilíbrio financeiro Sem dúvida Para a gente não... Mas, como é que você vai chegar para um atleta e dar 30 reais para um atleta Por mais que o atleta esteja iniciando Fica até vergonhoso Isso E uma das coisas também que a gente alterou no Bolsa Atleta É que todos os atletas têm que ser residentes em Foz do Iguaçu Pois não Entendeu? Porque nós tivemos casos aí anteriormente que aconteceu 25% do atleta e do Bolsa Atleta Ele era para atletas de Foz do Iguaçu Que não moravam em Foz do Iguaçu Mas competiam para a cidade Então, a gente não quer A gente quer valorizar os atletas de Foz do Iguaçu E que esteja um vínculo grandioso no esporte da nossa cidade Vamos falar que hoje no município Vamos considerar assim Que modalidade esportiva você diria que está se destacando Parece que o nosso futebol de campo Ele tem altos e baixos Eu observo Eu não sou especialista em futebol Mas eu observo E o futsal também Então vamos falar O nosso tempo é farto Vamos falar do futsal Onde você brilhou Teve na seleção brasileira? Isso, eu tive 5 anos na seleção brasileira Escuta, mas Vamos falar um pouquinho disso aí agora Ser atleta de uma seleção brasileira De um país como o Brasil Nós somos reconhecidamente bons de bola Nós somos campeões do mundo várias vezes E você chegou no topo da pirâmide Quem que te chamou? Você lembra do técnico? Eu lembro Eu lembro o treinador Hoje ele faz parte da academia de odontologia Ele foi reitor de uma universidade americana É reitor da Se eu não me engano Da Universidade Federal de Minas Gerais Que é o tacão Ele foi pra mim a primeira convocação Ficou 5 anos? É, pra você ver como que é a questão do esporte em si Porque quando eu comecei minha carreira lá em Concórdia ainda Eu tinha... Terra da Sadia? É, da Sadia Eu comecei jogando na Sadia E aí... E aí... A gente muito novo Você tinha equipe adulta Que você sempre tem as suas referências E aqueles jogadores do adulto Quando eles passavam perto de mim Me cumprimentavam Eu nem dormia a noite Fui uma alegria e uma felicidade De ter aquelas pessoas próximas Daí sempre tinha a Copa Sadia Que era um campeonato importante Na época no nível nacional E eu era secador de quadra Eu secava a quadra por um x-salada E uma Coca-Cola E era um prazer, uma alegria enorme aquilo ali pra mim E aí como Deus me proporcionou toda essa alegria E aí eu cheguei na Seleção Brasileira E esses mesmos atletas Que eu secava a quadra Eu tava compartindo a Seleção Brasileira junto com eles É o ciclo, né? E aí eu falava, poxa E aí eu contei a história Eu não sabia se eu dava um abraço Se eu pedia um autógrafo naquele momento Porque imagina, você era teu zido Tua referência E depois de alguns anos você tava junto com eles O Anderson, o futebol, o futsal Quando eu vejo algumas decisões Ele é um esporte que exige muito do atleta Porque ele é muito rápido, não é? O futsal é muito rápido E tem que ter vigor físico Isso Não é verdade? Verdade Ali não dá tempo de fazer rodinha, de dibrar O negócio é muito rápido É dinâmico É dinâmico E hoje se você for ver, Helio Todos os atletas de futebol de campo Que são referência no mundo A grande maioria saiu do futsal E os clubes estão investindo muito Aquele argentino Messi que faz O Barcelona, se você pegar o Barcelona hoje O Barça Ele A maioria É da base Eles estão investindo no futsal Pra fazer jogadores do campo Porque é a base É da base Rapidez, a resistência A habilidade A rapidez, a agilidade Pra chegar no futebol de campo Isso, trabalha Se você ver o Barcelona jogando hoje Eles jogam futsal no campo Toque rápido E eu tive a alegria e o prazer também De jogar contra o Barcelona várias vezes Eu fui Quando eu joguei na Espanha Eu fui campeão em espanhol E uma da semifinal foi dentro do Palau Blaugrana Em Barcelona E nós ganhamos do Barcelona Que eu fui artilheiro do campeonato espanhol Com 55 gols E a gente acabou O campeão espanhol E o futsal do município Tacapenga ou Taíno? Então Como é que está o time hoje? Nós já fomos uma referência Já? No futsal Mas isso quando você jogou Porque nos anos 90 Até o ano 2001 Nós éramos referência Referência no Estado? Não, no Brasil No nível de Brasil Então vamos falar disso aí Porque chegamos lá No topo da pirâmide E de repente desgringolou Eu arrisco a dizer Que foi por causa Dos nossos maravilhosos políticos Enfim Você vai dizer pra nós Que chegou Estão me avisando Que tem mais um pequeno intervalo E voltamos na sequência Pra falar disso Estava lá em cima Despencou Tá Na volta A corrupção no país Totaliza 84 bilhões de reais por ano Recursos destinados à saúde Educação e infraestrutura São desviados Gerando custos para o Estado E desigualdade social Cerca de 3 bilhões de reais Que deveriam ser investidos Em prevenção E tratamento de doenças Escorrem pelo ralo da corrupção Na educação Os Estados deixaram de aplicar 2 bilhões de reais No ensino básico Dinheiro que foi desviado Por sonegação contábil No setor de infraestrutura Mais de 4 milhões de famílias Continuam sem habitação A Polícia Federal Não vai cruzar os braços Não vai aceitar Que o desvio de recursos Do governo federal Resulte na deformação Das políticas sociais É por isso Que os delegados De Polícia Federal Atuam contra os crimes De colarinho branco E clamam Por investimentos Em fiscalização Para combater esse mal Que assola o país Quanto maior A omissão No controle da corrupção Maior será o custo dela Para os brasileiros Brasil País rico A tiny planet With the perfect climate To support life Is warming Doing nothing Is not an option Long ago Before the first human was born Before the first tree Began reaching for the sun Her life began She breathes And grows Her blood rushes Through her veins She can speak her mind And she can feel pain She can feed us When we're hungry She can heal us When we're sick She has the power To give us energy And the power To make us smile She's not a thing She's the earth And there's a reason We call her mother Every day Nineteen more Of the earth species Disappear Forever But there is hope With your help Whales have begun To return The bald eagle Is off the endangered list And one million acres Of rainforest Were protected Forever We only have one planet We only get One chance Our mother needs our help Do something Anything Voltamos aqui Conversando com o secretário Estou feliz da vida Estou mais feliz Do que pinto no lixo Acabei de O Enoque Nos ligou aqui Lá do condomínio Vilagem São Francisco Aceite o Enoque Um abraço do Língua de Traco Fiquei feliz da vida Tem uma pessoa Nos assistindo Enoque manda perguntar O senhor Ele faz uma colocação Interessante Segundo ele Em Cascavel E também Em Toledo Existe uma modalidade Que vem se destacando No esporte Que é a ginástica rítmica Ele gostaria De perguntar O senhor Se o senhor Pretende Implantar Aqui essa modalidade Sem dúvida Que a gente pretende E nós queremos Implantar Antes de nós Começarmos a gestão Nós já estamos Programados Para fazer A ginástica rítmica Aqui representando O nosso município Ou seja A seleção da cidade Toledo É a referência Hoje no Brasil A seleção brasileira Hoje treina em Toledo Mas o Toledo Ele tem um incentivo Muito grande Da Sadia É a equipe da Sadia Então tem o respaldo Da iniciativa privada Então o que nós queremos fazer Só o tapete Para você ter uma ideia Ele custa 50 mil reais Fala para o meu público O que é Eu não sei A ginástica rítmica Onde é que você pratica Em quadra É na quadra É com tapete É uma Aquelas meninas São lindas Aquelas coisas Espécie de um balé Com as bolas Muito bonito Isso Minha filha pratica ginástica E me cobra muito isso também É? Minha filha pratica no ângulo americano Nos colégios tem Isso No ângulo existe E também um projeto do SESI Também existe Então o que a gente quer fazer Nós queremos Nós tivemos esse problema De orçamento De o começo de gestão Que estamos ainda Tendo esse problema Então nós já estamos fazendo Planejamento para o ano que vem Onde a gente quer fazer Vários centros de excelência Do município Desde a modalidade Individuais Que sejam olímpicas A ginástica rítmica Ela é olímpica Então nós já estamos planejando Para fazer Está nos planos Está nos planos E já era Nós queríamos ter feito Mas infelizmente Por falta de orçamento Nós não conseguimos Está aí a sua resposta Ô secretário Vamos falar um pouco Isso aí me deixou meio Eu achei curioso Essa É bem típico de Foz do Iguaçu Nós estamos aqui em Foz É uma cidade curiosa Eu estou aqui Vai fazer 21 anos Nós somos cheios de ciclos aqui Engraçado Foz do Iguaçu É cheio de ciclos A gente se for Retroceder no tempo Nós veremos que Ao longo da nossa história São ciclos Nós tivemos ciclo do café Apesar de não ter plantação de café Mas teve o ciclo do café Contrabando do Paraguai Para o Brasil E vice-versa Tivemos o ciclo da madeira Tivemos o ciclo Pródigo Da construção da barragem Que vieram milhares de pessoas Para cá Seu pai é barrageiro Trabalhou aqui também Eu imagino Não, não Meu pai passou de barragem E tivemos o ciclo Depois das compras Que ainda está aí Nós chegamos a ser O terceiro polo comercial Mais influente Do mundo Segundo a revista Forbes Era Miami Hong Kong E Cidade da Leste Lembra disso? Lá nos anos 90 Eu me lembro ali 91, 92, 93 De 90 até 95 A Cidade da Leste Vendia 12 bilhões de dólares É Um dos terceiros Polo comercial E de repente caiu tudo Mas enfim Essa é outra conversa Por que que Na sua Uma breve análise Nós chegamos a ser Uma, o senhor disse Aí, referência No futsal No estado No Brasil O senhor falou E de repente despencou E começa tudo de novo O que que houve? Então Nós, pra você ter uma ideia Nós tivemos a melhor Torcida de futsal do Brasil A torcida mais apaixonada Tivemos público De mais de 6 mil pessoas Dentro do ginásio Costa Cavalcante Que coisa Aí eu te falo Que aí o problema São dos dirigentes Eu acho que existe Existe um ciclo vicioso Que muitas vezes Ele tem que ser acabado E tem que ser recomeçado E aconteceu isso aqui Foi da Guilherme Isso, foi indo Foi indo Aí foi perdendo a credibilidade Frente ao patrocinador Os patrocinadores Já não tinham A mesma consciência De investir no time Enfim Então E esse ano Nós tivemos um problema Que nós tivemos duas equipes Em Foz do Iguaçu De futsal? De futsal Duas Disputando a série ouro Do campeonato paranaense Entendeu? Então eu acho que Todo mundo errou Todos nós erramos Nesse contexto Porque Logicamente que a gente Respeita as decisões De uma equipe De querer sair Porque tem uma história Tem um vínculo Tem uma associação Dois times de futsal Dois O Foz futsal E o Foz catarato Eles são dirigidos Por cartolas Empresas públicas Eu acho engraçado Esse nome cartola Cartola é aquele chapéu Sim E o cartola É uma figura Que ficou Consagrado Dos esportes Que é o dirigente Dirigente O cartola É aquele que manda Quer dizer Os caras Os atletas vão jogar E o cartola Aqui cuidando das cifras Sim E tivemos dois times É dois times E cometemos o erro De sair dois times Aí o que acontece Você divide torcedor Você divide patrocinador E não comporta dois times Em Foz do Iguaçu Não comporta Não Então é criar uma unidade Nós temos muitas divisões Aqui no começo da gestão Eu me deparei com isso Com várias associações Querendo dividir o mesmo espaço A natação foi assim A natação Hoje nós atendemos Quase 800 pessoas Na piscina do Costa Cavalcante Nós começamos a priorizar O trabalho de base Com crianças Sim E só no campeonato brasileiro Até 14 anos Nós colocamos índice Para o campeonato brasileiro Troféu Brasil 14 atletas de Foz do Iguaçu Com índice Para disputar Trabalhando justamente A questão Do investimento No trabalho de base Que é o retorno Que nós vamos ter lá na frente Entendeu Vamos falar um pouquinho Também De outra modalidade De futebol Que é o É o pico Que é o futebol de campo Propriamente dito Nós temos um time De futebol de campo Aqui em Foz do Iguaçu Sim Temos um time É o Foz Futebol Clube É o dirigido Pelo Loli Pelo Arefi Pelo Arefi A do Arefi E o Loli Um abraço para os dois O Arefi também O Arefi é do Bismillah Estacionamento Amigo nosso Simpático E o Loli Meu amigo Loli Que fez cafuné No Cazuza Mas não fez mais cafuné Só uma vez Paciência O futebol de campo Como é que ele vai? Vai indo bem? É o futebol de campo Ele criou uma expectativa Muito boa esse ano Porque foi feita uma parceria Com a equipe do Curitiba Ah é? É o Curitiba Cedeu vários jogadores Para a equipe do Foz Cedeu toda a estrutura Também Só que aí A culpa O que que acontece? Não tem culpado Nessa situação Os jogadores não renderam Dentro de campo Da forma que teria que ter rendido Então se criou uma expectativa Uma mídia em torno Mas a equipe dentro de campo Não rendeu E acabou não classificando O objetivo Estava na segunda divisão E logicamente que o objetivo Sempre é E Foz do Iguaçu merece E continua na segunda? Está na segunda divisão O secretário Me parece que a palavra mágica Em toda modalidade de esporte Seja em qualquer modalidade É o bom atleta O bom jogador O craque Estamos falando de futebol de campo Futebol de campo Para ganhar Tem que ter craque Não é assim? Não tem que ter craque Mas muitas vezes Tem que ter elenco Ele elenco custa dinheiro Mas muitas vezes Não é sempre A questão de você ter jogadores diferenciados Que vai ter o resultado positivo O que seria o outro então? Porque a questão é Você fazer um time E o treinador também Tem que fazer a diferença Em cima do plantel Ser um líder O Atlético Paranaense O Atlético Paranaense Ele estava No começo do Campeonato Brasileiro Na zona de rebaixamento Trocou o treinador Veio o Wagner Mancini Hoje ele é vice-líder Do Campeonato Brasileiro Com os mesmos jogadores E não tem nem Tem um jogador Que é o craque do time Que é o Paulo Baer Que tem 38 anos de idade E todos os outros jogadores Desconhecidos Então o que aconteceu? O treinador com a sua forma De lidar Ser um líder Dentro de campo E o trabalho tático Diferencial Então aqueles jogadores Abraçaram a causa E hoje são vice-líder Do Campeonato Brasileiro O secretário O Atlético Paranaense É o time da minha querida Ivana Minha mulher Que gosta Ela é apaixonada Pelo Atlético Mas esses dias Ela estava triste Bicuda lá em casa Eu falei Parece que o time dela Andou perdendo Mas está bem Agora voltou a ficar bem Um beijo para a Ivana Então você fala Para a dona Ivana também Que agora eles chegaram Na Copa do Brasil Estão bem de novo Estão nas quartas De final Só que eles vão perder Porque eles vão pegar O meu time O Internacional de Português O secretário Uma coisa que eu também Observo É que O Brasil é cheio De campeonatos A Ivana Que é especialista Nisso Ela estava me explicando Nesse dia Eu pensei que eram Um ou dois campeonatos Mas criaram Uma gama São vários Por que tantos campeonatos? É porque o movimento é dinheiro É claro Sem dúvida É questão financeira Você tem os campeonatos regionais Que são os estaduais Daí você tem a Copa do Brasil Você tem o campeonato brasileiro Da série D Série C Série B e Série A Aí você tem A Sul-Americana Copa Libertadores da América Todas as A Sul-Americana Os principais classificados Do Coni Thompson e Vá E outras competições Paralelas É porque o futebol Ele movimenta Muito dinheiro Milhões Milhões Você pega Por exemplo O Neymar O Neymar O Barcelona Comprou ele Por mais de 70 milhões de euros De euros Você vê Isso dá Mais de 200 milhões De reais O Bailey agora Que foi para o Real Madrid Do Tottenham Foi pago 100 milhões de euros 100 milhões de euros 300 milhões de reais É um absurdo Mas é uma coisa Assim Que chega a chocar As pessoas É impressionante Mas aí você fala Tem retorno Tem Porque só na venda De camisa De um jogador estrela Como esse O Real Madrid Recupera E ganha ainda mais Eu morei muito tempo No Rio Você também esteve por lá E a gente acompanha Alguns Eu sou Flamenguista Eu quero dizer Que o língua de trato É flamenguista No Rio E palmeirense Em São Paulo Meu palmeirense Parece que não anda bem Das pernas E o Flamengo É uma O Flamengo É uma Sei lá É uma tradição Uma marca registrada Esses times famosos Lá do Rio De São Paulo Às vezes a gente Ouve dizer Que deve os tubos Também Porque ele não paga imposto A maioria dos times Tem dívidas grandes Por quê? Mas se ganha um tanto É a questão de Falta de Os cartolas Isso É o sempre interesse Isso tem muito É os cartolas Existe muito Eu chamo de mão peluda Porque não é possível É como você fala Os estádios lotados Os ingressos caros Entra muito dinheiro E a gente ouve dizer Alguns times tradicionalismo Estão enterrados em dívidas Isso Mas isso faz parte também Faz parte do contexto Mas o grande problema também É a questão de Você gasta muito dinheiro Cria expectativa muito grande Num time Sim E dependendo do resultado Se você for campeão De uma competição Você ganha dinheiro De premiação também Por aquela competição Mas muitas vezes Você cria essa expectativa De ganhar a competição E você acaba perdendo E aqueles compromissos Que você assumiu Você vai ter que honrar E acaba tendo Ô Andes Vamos falar um pouco Sobre patrocínios Patrocínios são fundamentais Eu posso só Falar uma questão antes Na questão do Atlético Paranaense Eu também tive uma passagem Pelo Atlético Paranaense Ainda quando Naquela transição Futebol de campo Atlético Tive uma oportunidade grande Lá no Atlético E agora Nós também estamos tentando Já está apalavrado Agora só falta a gente Alinhavar a questão Para afirmar o convênio Nós vamos trazer Para Foz do Iguaçu O projeto social Do Atlético Paranaense Escola Furacão Para nós atingirmos Mil crianças Nesse primeiro momento Futebol de campo São dez campos Nós dividimos Dez campos do município Onde a gente vai entrar Com o treinador Coordenador E a metodologia Do Atlético Paranaense E a Itaipu Entrou parceira nossa Conversando com o Joel Eles vão patrocinar Os uniformes das crianças O kit do Atlético Então você imagina Uma criança Nós vamos começar com o mil Mas a demanda Vai ser muito maior Mas não só a questão Da oportunidade Através do esporte Que a gente vinha falando No momento Que estava no comercial Da questão Do poder de transformação Que tem o esporte Sem dúvida Porque o esporte Ele te ensina a ganhar Te ensina a perder Te ensina a dar oportunidade De vida Como me deu oportunidade De vida Ele formata o cidadão Isso o caráter O caráter do bem Formata Desde pequeno E em Foz do Iguaçu A gente tem se deparado Constantemente Com uma triste notícia Com alto índice de homicídio Entre jovens e adolescentes Sem dúvida Por quê? Porque é uma rota Do narcotráfico Tem o problema Dessa questão de droga E toda essa questão Facilidade de comprar Facilidade Isso E é o dinheiro fácil Sem dúvida Entendeu? Então infelizmente E o esporte É um instrumento muito forte Para a gente resgatar E dar oportunidade de vida Está me avisando Que vou aumentar mais no O Cris E tem mais um bloco Temos mais um Que eu me perdi aqui Então conversando aqui Com o Andres Depois nós vamos falar Na sequência Sobre os patrocínios Que é fundamental Muito importantíssimo Vamos saber O que as empresas De fós Estão prestigiando O nosso esporte Mas isso Assim que voltar O novo bloco O que as empresas O que as empresas O que as empresas O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Apoio a SESP. Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. O assunto é... Acidentes Domésticos. Lembre-se. Cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se. Cuidado. Nunca é demais. Se você tem um dani, não, não, não... E aí? O que é isso? O que é isso? Sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. Pois aqui, voltamos aqui. Eu queria deixar registrado que a conversa está tão boa. Esporte é um negócio bom de conversar. E está indo aí. Eu acho que nós vamos ter que fazer uns dois ou três programas com o Anderson para falar tudo de esporte do município. Fala um pouquinho sobre aquelas meninas. Eu vejo aquelas meninas jogando futebol ali, futsal. Umas menininhas frágeis. Dá ali cada chute naquela bolinha. O futsal feminino, ele vai bem? O futsal feminino de Foz do Iguaçu, ele é muito forte. É? É muito forte. Nós tivemos agora, as meninas disputaram, foram vice-campeã dos Jogos Rolares Paraná. Perderam a final. Já foram campeã paranaense. Nós temos duas atletas de Foz do Iguaçu que são seleção brasileira. É? É. Diga o nome delas aqui para elas. Ah, eu não vou lembrar o nome. É, mas na seleção brasileira? Sim, seleção brasileira de futebol. Eu não sabia disso. E eu acompanho, acompanho bastante essa questão também. Que elas estão lá na seleção? Estão, estão na seleção brasileira. Que beleza. Filhos de Foz aqui, provavelmente. Filhos de Foz, nascido em Foz. Oh, coisa boa. E eles, bom, você está me dizendo aí que o futsal feminino se destaca. Sério, o futsal feminino, ele é muito forte em Foz do Iguaçu, é uma referência. E o futebol de campo também. Que é o do Loli do Aref? Não, o futebol de campo, agora tem dois times em Foz do Iguaçu. Futebol de campo feminino. Ah, é? De campo é aquele grande. É o grande, o gramado. Então são quatro, nós temos quatro equipes no Campeonato Paranaense, duas são de Foz do Iguaçu no campo. Então a rivalidade vai ficar por aqui. Mas o mês que vem nós vamos ter a Libertadores de Futebol Feminino em Foz do Iguaçu, com as 12 principais equipes da América do Sul. Vai acontecer na nossa cidade. Então, quem está, a associação ADI que vai disputar. Essa Libertadores que já tem uma tradição. Foi campeão da Copa do Brasil, futebol feminino já. Então a gente tem um celeiro de craques aqui também, tanto no futsal como no futebol feminino. O que nos alegra. Que é mais uma oportunidade do esporte que vem tendo na cidade. Nós tivemos no início do ano ali, aquele grande acontecimento. O X Games. O X Games. Eu fui lá e eu acompanhei. Aquilo, mais de 200 países, as imagens foram mandadas. E aquilo sim, é um evento de ponta que divulga o destino. Aquele sim. Que nós fizemos alguns eventos aqui que, pelo amor de Deus, lá atrás. Alguns eventos aqui que acabou, inclusive, na polícia. Jogos da natureza. Jogos mundiais da natureza. Tem gente até que chama aquilo de Jogos Mundiais da Sacanagem. Porque gastaram os tubos e não deu em nada. Depois veio um festival de humores aí. E no mundo de voar. Aquele, esse X Games, realmente, quem teve a ideia de trazer aquilo para cá foi o prefeito, né? Que trabalhou, você também, não foi? Na verdade, foi... Como conseguiram trazer aquilo para cá? Foi a candidatura, foi o ano passado. Vai ter duas edições aqui, né? São três edições. E aquela competição é a terceira maior competição esportiva. Foi no passado ou esse ano? Foi esse ano. Quando vai ser a próxima? Em abril ou maio do ano que vem. Elas são anuais, então. Três vezes aconteceu em fora. Foi a primeira vez que saiu esse evento de Los Angeles, da forma que saiu. Da matriz. É isso, e veio para a nossa cidade, né? Tá. Então, essa é a terceira maior competição do mundo. Primeira é Copa do Mundo, depois Olimpíadas e depois X Games. Ah, é a terceira. Então, você imagina o que nós não ganhamos, o retorno de visibilidade. Nossa, foi fantástico. Mais de 200 países receberam imagens daquelas cataratas. Você pega aquele vertical, né? E as cataratas no fundo, aquilo ali matou. E eu acompanhei depois, acompanhei Barcelona, acompanhei Munique. É incomparável a visão de uma cataratas de futebol. Não tem como. Não é dinheiro que paga. Aquele mensagem é altamente positivo. O secretário, você me falou que o esporte depende muito de patrocínio do empresariado, né? Aqui em Foz, o empresariado resiste a investir? Não, tem ajudado bastante, né? Eu falo da iniciativa privada. É, da iniciativa privada. O poder público, ele não pode abraçar. Não, não pode porque não pode. A gente tem que ser um apoio, entendeu? E recebe algumas empresas? Não, então eles ajudam diretamente as equipes, entendeu? Tem equipe de ciclismo, nós damos o suporte. Leva a logobaca ali da empresa. Isso, isso. O ciclismo, por exemplo. Nós temos o técnico, é nosso, da Secretaria de Esportes. Os atletas recebem para o bolso de atletas. A gente ajuda com despesa de inscrição, viagem, alimentação, mas precisam de algo mais. Que aí entra o patrocínio. Perfeito. Então, tem os patrocinadores. Tem, tem, tem ajudado bastante. A Itaipu é uma maisona, né? Ah, ali ajuda de... É uma maisona Itaipu. Eu sempre falo, ajuda nós, ajuda todo mundo, né? E não há quem fale mal do Itaipu e essa política de ajudar todo mundo, né? Não tem como. Às vezes as pessoas me falam, Lucas, você é tão crítico, né? Porque eu tenho esse viés crítico. Você não critica Itaipu. Por que que eu vou criticar Itaipu? Por isso, Itaipu, todo que é evento que temos na cidade, Itaipu está aí patrocinando. Nós tivemos os Jogos Escolares Paraná, que foi com mais de 6 mil crianças. Eu tenho que criticar, eu vou deixar registrado isso aqui para você que nos assiste, alguns ex-dirigentes da Itaipu, que passaram aí durante muito tempo. Alguns moravam em Curitiba, ex, lá no passado, e ó, desciam no aeroporto, vinham na Itaipu, faziam o que tinham que fazer e ia embora. Nunca ligaram para a cidade, né? E esse mérito hoje, a atual direção da Itaipu, o Samec, ele se voltou para a cidade. Tem ajudado muito. Não tem como renegar isso aí e negar, ele ajuda, o Itaipu fatura os tubos, né? O faturamento da Itaipu é um dos maiores orçamentos do mundo, vende energia em dólar e pronto. Ajuda a cidade e nós gostamos dessa forma. Secretário, o ano que vem, em 2014, o que vai acontecer aqui com os jogos? É, o que nós teremos? O X Games. Não, além disso, tem a Copa da... Em 2016, teremos a Copa do Mundo, não vamos... Não, as Olimpíadas, 2014 e a Copa do Mundo. A Copa, isso que eu queria, um outro cano, vai ter... São tantos eventos maravilhosos para nós aproveitar a esportiva. 2014, Copa do Mundo, que estamos reformando os estádios. Isso, isso. Padrão FIFA. Padrão FIFA. Enquanto os nossos hospitais... Não podemos mais falar de padrão FIFA. É, segundo a turma aí que foi para a rua, os Black Brocks lá, padrão FIFA. E isso é um fato curioso, que nós tivemos aí milhões sendo gastos aí, o Maracanã mesmo passou por onde. Você viu, o Maracanã está irreconhecível. E grandes estádios aí, e para a Copa, não é isso? Para a Copa. O que vai acontecer em força com a Copa do Mundo? Então, nós nos candidatamos para ser um centro de treinamento de uma seleção aqui na Copa do Mundo. Então, envolveu um processo muito grande. Até eu agradeço aqui ao Piolo da Itaipu, agradeço ao Enio do setor do turismo. Foi contratada uma empresa de consultoria para fazer toda uma consultoria para a gente entrar em um possível centro de treinamento, que era escolhido em 96 cidades. Muito bem. Inclusive, ficou Cascavel fora, cidades importantes. Qual foi o critério para a escolha? Então, o critério, nós apresentamos três projetos aqui. Apresentamos o campo do ABC, o campo do Flamenguinho e o Iguaçu Golf Club. Ganhou o Flamenguinho. É, não, foi o único que não foi aprovado foi o estádio do ABC. O Flamengo foi aprovado e o resort também foi aprovado, juntamente com três hotéis. Que resort é que você fala? O antigo Iguaçu Golf Club. Por isso que eu passo ali e estão vendo obras. É, mas ali a obra é do campo de golfe. Ah, tá. Então, sendo investido... Mas vai ser lá o... É, não, daí as duas opções foram aprovadas. Então, o primeiro projeto vai ser concluído no estádio do Flamenguinho, inclusive segunda-feira começam as obras. Como você falou, tem que ser tudo no padrão FIFA, a grama, a bermuda, a terraplanagem, a drenagem... Quem lá não vence dinheiro? Então, aí o do Fundo Iguaçu vai ajudar. Ah, o Fundo Iguaçu do Via Piola. Isso, vem a verba também do Ministério, do Esporte, enfim. Então, é um alegado que fica para a gente, mas são dois processos. O primeiro processo, o qual foi difícil, é você entrar como um centro de treinamento de uma Copa do Mundo. Daí foi apresentado todo esse projeto, conseguimos entrar agora. O segundo processo é uma captação de uma seleção para vir treinar na nossa cidade. Não quer dizer que a gente... E vai vir? Então, não quer dizer que nós, sendo um centro de treinamento, uma seleção vai vir treinar. Não quer dizer? Mas e se te gastar os tubos aí com as melhorias e não vier? Fica o legado para a nossa cidade, que você tem um campo de primeiro nível. Sim. Entendeu? Você imagina o legado que não fica. Mas, lógico, eu vejo o potencial. Nós temos um aeroporto que está sendo totalmente reformado. Isso. Nós temos uma das melhores redes hoteleiras do Brasil. Temos. Nós entramos na rota de grandes eventos. Sem dúvida. Com a vinda do X-Games para cá. É fato. É fato. Então, eu não vejo o porquê de não trazer uma seleção com a influência de todas as pessoas envolvidas. O secretário, nós já estamos daqui, mas faltam mais alguns minutos. O senhor estava me dizendo no intervalo também, que tem... Vamos falar um pouco de um assunto aqui, um assunto... O esporte é notório que o esporte afasta, ele formata o caráter do cidadão desde a mais tenra idade. E o menino que se envolve com o esporte, ele tende a ficar bem na vida, como o senhor ficou. Mas existem algumas exceções também. A gente fala que o esporte fala e é reconhecido que afasta as pessoas das drogas. Mas existem casos de droga também no meio esportivo. Existe. Casos notórios. Em recente. Um dos mais notórios é o Maradona. Eu vou te contar um caso aqui. Em 88, eu era gerente de um hotel lá em Goiânia, um hotel chiquérrimo, chama Castos Parque Hotel. Eu gerenciava esse hotel em 88. Você nem era nascido. E lá teve, lá em Goiânia, os jogos da Copa América. Uma das cidades da Copa América. E lá no meu hotel, de repente, ficou hospedada a seleção argentina. E em 88, o Maradona estava comendo a bola, literalmente. Para você ter uma ideia, ele cobrava 50 mil dólares para dar uma entrevista de 3, 4 minutos para as televisões. Tinha um Caninja também. Lembra do Caninja? Claro, os dois que acabaram por nós na Copa de 90. Pois é, o Caninja ficaram lá hospedados comigo. Eu não esqueço, quando o Maradona chegou, eu fui recebê-lo no hóspede. Eu fui recebê-lo na porta do hotel, me apresentei, levei ele no elevador. Eu falei, eu reservei para o senhor a suíte presidencial do hotel. Eu falei, não quero. Eu falei, mas o senhor não quer? Não quero, eu quero ficar com o meu amigo Caninja, que estava lá. Um quarto comum. Ficaram os dois ali num quarto com duas câmaras. Só eram muitos amigos. O Caninja jogava na Europa também. Jogava na Itália. Enfim, e depois descobriu-se que o Maradona se afogou literalmente na cocaína, coitado. Teve aquele problema todo. Mas ele tem droga no esporte, não é? Existe, existe muito. Existe. Nós temos um caso agora recentemente, o do Giba, jogador de vôlei. Campeão do mundo, o melhor jogador do mundo. Foi pego, né? Foi pego. No DOPE, né? No DOPE com maconha e infelizmente destruiu o casamento dele. Ele está com um processo agora. O Giba, né? A esposa dele está com um processo na questão que ele não está pagando a pensão para isso da cadeia. Entendeu? Então você vê como a droga destrói uma vida. Destruiu uma família, está destruindo uma carreira. É um problema, né? A droga, infelizmente, eu costumo dizer que a droga é a mãe de todos os males. Aonde ela chega... Não, e você vê como isso é gradativo, né? A gente estava até conversando aqui em off na questão do Garrincha lá atrás. O Garrincha era envolvido com o alco. Então cada dia aparece uma droga diferente, né? Então hoje é o crack. Tem jogadores de futebol que caíram no DOPE recentemente, aqueles jogos do Botafogo, com o crack. Sem dúvida. Então você imagina a dependência. Mas daí vem a questão, eu acho que o trabalho do clube dando oportunidade para esses atletas, entendeu? Um acompanhamento psicológico, um acompanhamento social. Tudo é importante. Então vem, eu acho que o importante da família é essencial num momento como esse. O secretário, como é que o senhor encontrou, quando o senhor assumiu a pasta, nós tivemos o ex-prefeito que ficou oito anos. Oito anos é uma vida, né? O prefeito Paulo Macdonaldi durante oito anos governou o município. E teve aí vários, eu me lembro que o primeiro secretário de esporte dele foi o Emerson Wagner. Um neófito em esporte, porque o Emerson não sabia nada de esporte. Nada contra a pessoa do Emerson, mas ele não foi... Junção política, né? Na época ele era um dos partidos que apoiou a Frentona. Ele foi secretário de esporte no primeiro governo ao longo dos quatro anos. Depois o Paulo ganhou e aí já o Emerson não voltou. Voltou, se não estou enganado, no segundo manato do Paulo ele teve dois ou três secretários. Um foi o Márcio Ferreira, não foi? Isso, o Márcio. Ficou os quatro anos, o Márcio? O Márcio ficou quatro anos. Quatro anos, né? Como é que o senhor encontrou quando o senhor chegou lá na secretaria? O senhor fica em despacho ali na Xavier da Silva? Isso, no Classique. Qual o andar do senhor? Décimo andar. Aquele pradinho ali parece meio assombrado, né? Balança, mas não cai. Tem uns 20 anos que eu escuto falar que aquele prédio ali vai ser abandonado, porque os bombeiros não dão hábitos e quando chove inunda tudo, que vai cair, mas tá lá. Tem umas meia dúzia de secretaria. É que nós não temos local para voltar. É, infelizmente, até não saiu o centro cívico, né? O senhor fica ali, então. Ficamos nessa mulher. Como é que o senhor encontrou a secretaria quando o senhor chegou? Porque o senhor é especialista, o senhor é do ramo, né? Ex-atleta sabe tudo de esporte, é do ramo. Eu acho bacana isso, uma pessoa do ramo, para cuidar daquele ramo, né? Sim. E o senhor encontrou em... como é que estavam as coisas? Pode falar, que não temos... Eu vou te falar, sabe o que eu vou te falar? Eu não gosto de fazer nenhum tipo de comparação. Comparativo. Porque comparação gera ódio. Certo. Entendeu? Então, a partir do primeiro momento que a gente assumiu ali, é a questão de a gente fazer um trabalho diferenciado, entendeu? A gente, logicamente, que a gente tem as prioridades, tem os trabalhos que a gente vem fazendo. Eu tenho falado para o Reni uma questão de... enquanto eu puder agregar e ajudar e ver o esporte crescer, eu vou estar feliz. E a partir do momento que eu não puder fazer mais nada, eu pego o meu chá. Só uma coisa que eu vou sugerir para o senhor, se o senhor é jovem, está indo bem, a gente nota que o seu trabalho é bom, de qualidade. E eu sugiro a você não se meter com política, viu? É, né? É, fica do jeito, só está aí. Dois minutos, estamos terminando. E eu queria dizer para o senhor que eu fiquei muito contente em fazer esse programa aqui. Conversa boa, fácil. E tem muita coisa para falar, né? Ah, tem, tem vários projetos. Vamos fazer outro, na hora dessa. Tem, dá para fazer. É questão também de eventos, que nós captamos grandes eventos. Agora tivemos o Jungle Fight, que é o maior evento de MMA do Brasil. É da luta? É, da luta. Vai vir? Já trouxemos para Foz do Iguaçu, aconteceu já. Ah, já aconteceu. Isso, foi ao vivo pela Sport TV, três horas de evento ao vivo, deu uma repercussão positiva. Trouxemos eventos, eu fui enumerar tantos eventos que a gente trouxe. E Foz do Iguaçu tem essa facilidade, né? De captar grandes eventos. As pessoas gostam de vir para cá. A única coisa que a gente precisa trabalhar agora, o UFC, que é aquele evento do Anderson Silva, do lutador. Eles tiveram aqui em Foz do Iguaçu para nós fazerem no dia 9 de outubro. Ah, é? Mas infelizmente reprovaram nossas estruturas físicas, esportivas, ginásio Costa Cavalcante. Ah, tá. Então, como a gente entrou nessa roda de grandes eventos, da vinda do X Games para cá e todas essas coisas, nós precisamos trabalhar urgentemente na construção de uma arena multiusos. Tá. Tanto para esporte, cultura e tudo isso. Que vai ser, em princípio, no estádio Costa Cavalcante. Não, não. Precisa criar um projeto e criar para fazer a construção de uma arena. Bom, chegamos ao final. A moça está me avisando ali. Hoje é sexta-feira. Quero desejar aos que nos assistiram um bom final de semana. O senhor tem aí um minuto para as suas considerações finais. Quero parabenizá-lo mais uma vez. Eu estou sentindo que você vai dar certo aí no esporte. Vai somar, agregar. Fique à vontade. Então, Hélio, eu queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade desse programa. Quero dizer que nós viemos realmente para tentar fazer diferente o esporte de Foz do Iguaçu. Independente de bandeira, independente de situação, a gente quer favorecer que o povo de Foz do Iguaçu possa ganhar com o esporte. Estamos enfrentando dificuldade, mas com certeza dentro de pouco tempo aí a gente vai alinhar toda a situação aí e temos grandes obras para Foz do Iguaçu. Essa foi mais uma edição do H. Lucas Entrevista e esse foi o secretário de Esporte, Anderson de Andrade. Tenham todos uma boa noite. Obrigado. Obrigado.